Os moradores pediram, fizemos o contato com a CEMIG e a CEMIG está aqui, desbastando a árvore que estava atrapalhando. A luminária, e durante a noite, aqui era uma verdadeira festa, pessoas aproveitando a escuridão. Jornal Tribuna Mineira, 1º de junho, aniversário da cidade de coração de Jesus, jornalista Levi Lafretá. A CEMIG nos atendeu em menos de 48 horas. Temos, tendo em vista que mostramos a necessidade. Já começamos a ver a luminária. Está ali, tirando o fio. É isso aí, o Jornal Tribuna Mineira procura colaborar com a população de diversas formas. E aí, o Jornal Tribuna Mineira procura colaborar com a população de diversas formas. O Jornal Tribuna Mineira procura colaborar com a população de diversas formas. E aí, o Jornal Tribuna Mineira procura colaborar com a população de diversas formas. E aí, o Jornal Tribuna Mineira procura colaborar com a população de diversas formas. Jornal Tribuna Mineira procura colaborar com a população de diversas formas. Nos corta sóis, vamos dar um ponto de venda para quem tem. Legal carne, em vez dos sonhos, e ajudando quem precisa. Legal carne, em vez dos sonhos, e ajudando quem precisa. Legal carne, em vez dos sonhos, e não para por aí, gente noa. Também, três carões, tudo certo que o outro. Um pia de nome, um rebomid, e uma gap em viz de zelinho. São muito mais chances para você ganhar, e realizar o seu grande sonho de consumo. Aquele já o seu legal gap, contribua com a mudança ao Sara, e participe. E as carretas continuam passando no centro da cidade, prejudicando o asfalto, e o anel rodoviário não sai. O anel rodoviário já tem local próprio, desde 2008, e a prefeitura não previdencia o anel rodoviário. Fecha o trem aí, mo. Fecha! 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 Fecha aí! Fecha! Fecha aí! Fecha! 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 Hoje é o aniversário da cidade de Coração de Jesus. Mas, infelizmente, quem assumiu a festa é de fora e só fala em vaquejada. Dá a impressão que aqui é um local só de vaquejada, quando hoje é o aniversário da cidade. E a CEMIG veio realmente dar um grande presente a CEMIG. Cuidado de coração de Jesus, com um atendimento rápido. Tem que ser um trabalho muito cauteloso por causa dos filhos. Um corta o galho e o outro segura o fio. É isso aí. Se as árvores fossem rodadas, normalmente, como se faz em qualquer cidade, não haveria necessidade de pedir a CEMIG. Mas, fazer o que? Os votos já estão na urna desde 2016. E vamos ter que aturar aí até outubro de 2020. Só Deus sabe o que. O que vamos mais, vamos atuar. É muito fácil. É só podar de seis em seis meses as árvores que não acontece isso. Mas, não temos a quem reclamar. Aqui na administração, Robson Adalberto Mota Dias. Um grande abraço para o VAR, que trabalha com o prefeito. O que está sempre conversando com a gente, está sempre conversando com a gente, elogiando o nosso trabalho. Aquele abraço para o VAR. Hoje, primeiro de junho de 2019, aniversário da Cidade do Coração do Jesus. Fica bem em frente aqui, ó. A autoescola Coração do Jesus e a Casa das Coxinhas, que será inaugurada em breve, com produtos deliciosos. E, ontem, a padaria Coração do Jesus, inaugurou a nova placa. Portanto, mais do que necessário, que necessário... Mais do que necessário, esse trabalho aqui, da CEMIG, desbastando para que, à noite, não só... Dê mais tranquilidade aos transeuntes, né? Como também, para valorizar o investimento que os... Que os empresários fizeram agora, nesses últimos dias. Mais uma vez... Agradecemos o atendimento da CEMIG. Ligamos o 116 e fomos muito bem atendidos. E, mesmo num sábado, a CEMIG vem nos atender. São várias pessoas que serão beneficiadas. E, mesmo num sábado, a CEMIG vai nos atender. Pronto, tá vendo? Então, a luminária já está visível, coisa que não estava. Agora, à noite, a claridade será 100%. E o que resta cabe à prefeitura, à prefeitura do Robinho Dias terminar. Música 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 Fizemos questão de filmar tudo. Porque... Música É uma forma de divulgar o trabalho eficiente na CEMIG. Música Se você não se comunicar, a Semigre não vai saber o que está acontecendo na sua rua. Mas ela só retira galhos que estejam atrapalhando a iluminação. O restante é com a prefeitura do Robinho Dias. Mas nós temos que levar ao conhecimento da população tudo o que acontece na cidade. Pronto, aí a iluminária que ninguém conhecia, está aqui, que ela estava escondida. Estava escondida. Os senhores podem olhar o trabalho do funcionário. E o fio estava totalmente tomado. É bom lembrar mais uma vez que a Semigre não tem obrigação de rodar árvores. Ela só pode é quando há um perigo iminente para a energia elétrica. A obrigação é da Prefeitura Municipal Decoração de Jesus ou outra prefeitura. Olha lá. Fique todo enrolado. Muita prefeitura. O que é que vem a polícia ele faz usar? Está aí, agora sim, agora a avenida está iluminada para comemorar mais um ano de vida dessa cidade de nome coração de Jesus. Bom dia, bom dia mesmo de elevir a sua casa.